aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação, o Irã atacar Israel. Foram vários mísseis, estão dizendo que um míssel passou e tal, mas eu vi pelo menos uns três ou quatro atingirem o solo. E veja aqui nesse novo vídeo, que eu não tinha visto até então, uma imagem mais impressionante ainda. Estou vendo pela reação dos meus amigos aqui de estúdio, meus excelentes repórteres cinematográficos que estão estupefatos. Vamos colocar desde o início, por favor, o vídeo. Pode rebobinar a fita e soltar. Deixa o áudio aberto, ó. Olha isso aí. Meu Deus! Olha isso, gente. Barão, nós estamos falando de mísseis avançadíssimos. Óbvio que de ontem para hoje, nós demos uma investigada nesse caso e tomamos conhecimento de coisas que pelo menos eu não tinha como informação. O tal do míssel Fatah, que são alguns mísseis utilizados pelo Irã, são mísseis avançadíssimos. Esse Fatah aí, ele chega a 6 mil quilômetros por hora de velocidade. Imagine um artefato explosivo como esse, com 6 mil quilômetros por hora. Você imagine. Isso aqui, ó, são imagens da TV iraniana, é isso? TV iraniana fazendo o registro ali dos mísseis sendo enviados, sendo lançados. Aqui, deixa eu ver por essa nova imagem aqui, deixa eu ver nessa nova imagem. Até ela cheia, é isso? Aí, ó. Essa sim é a imagem da TV iraniana fazendo o registro do início dos lançamentos, porque foram vários. Mais de 200, ou aproximadamente 200. São esses mísseis que eu disse pra você, alguns no modelo Fatah, que são avançadíssimos, e outros modelos. Agora, o que nós temos hoje é a expectativa, ou melhor, a apreensão. A palavra é essa, o termo é essa, a apreensão do mundo com a retaliação israelense. Como que Israel deve retalhar? E já disse que vai retalhar. Hoje, na Assembleia Geral da ONU, os israelenses foram enfáticos e disseram que a resposta, a retaliação, será dolorosa, ô, Barão. O que nos preocupa muito, né, querido? Uma ótima tarde a você, um prazer enorme te ter aqui hoje sempre. Um bom trabalho, Barãozinho. Pois é, Joel, boa tarde pra você, pra todo mundo acompanhando a gente. A preocupação agora é essa, né, saber qual vai ser a resposta de Israel. Hoje foi convocado uma reunião de emergência aqui no Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque e nada, nenhum acordo foi feito. Pelo contrário, a gente ouviu discursos muito diferentes da diplomata americana pedindo novas sanções ao Irã, de Rússia, China e países árabes, pedindo pra que Israel pare de atacar a faixa de Gaza e também o Líbano. Já o governo de Israel diz que vai dar uma resposta certeira e dolorosa, Joel. É um cenário preocupante, afinal de contas, a gente está vendo cada vez mais o crescimento dessa guerra, em especial após os ataques que te acompanhou ao vivo ontem aqui no Brasil Urgente. E outra coisa, ô, Barão, já com oito soldados mortos também de ontem pra hoje, soldados israelenses, o que não é muito comum de se divulgar. Nós sabemos que a invasão terrestre de Israel em território libanês continua. Esses soldados que participaram da invasão terrestre foram explodidos. Eles estavam passando em uma base ali, em um local, em que já havia alguns explosivos implantados. E os membros do Hezbollah detonaram esses explosivos, matando esses oito soldados israelenses. E eu estava vendo ali idade, nome desses soldados. São jovens pra caramba. O Barão é 20 anos, 21 anos de idade, 22, 23 anos. Então nós temos, infelizmente, jovens sendo dizimados nessas guerras todas. E com essa aqui não é diferente. Essa imagem é aquela que nós vimos ontem algumas vezes dos mísseis atingindo o solo israelense. Agora, aquela outra do lançamento daquele primeiro míssel que foi registrado pela TV iraniana é uma imagem também impactante. Você vê ali um míssel, uma estrutura tão grande como aquele, como aquele que apareceu e que novamente volta em cena aqui no Brasil Urgente, fazendo aquele trabalho inicial ali, aquele acionamento inicial de propulsão. Imagine a energia toda voltada pra fazer isso que vocês estão vendo. É uma estrutura pesadíssima que leva ali centenas de quilos de explosivos. Leva uma ogiva ali com centenas de quilos de pólvora mesmo, a TNT na realidade, pronta pra explodir e devastar qualquer tipo de área. E ontem nós falamos bastante do tal do domo de ferro, que é eficiente, que impede ataque aéreo, mas que não impediu que todos os mísseis, não permitiu que todos os mísseis fossem interceptados no espaço aéreo. Alguns, infelizmente, acabaram vazando. Aí você vê um ataque como esse e toma conhecimento de que o Irã é um país que tem números potentes pra caramba, números potentes quando falamos de estrutura bélica, tanto que no ranking mundial, se você olhar o ranking mundial friamente de potências bélicas, Irã está à frente de Israel. Irã na 14ª posição e Israel na 17ª posição, quando falamos de número de soldados, aeronaves, mísseis. Então você tem hoje um inimigo que pode ser a altura em determinados momentos, em determinadas situações. Você não tem, por exemplo, Israel atacando o Hamas, Israel atacando o Hezbollah. Você tem Israel atacando um inimigo que pode retalhar também a altura. O ataque de ontem pode ter sido muito mais uma resposta, uma sinalização, olha, estamos vivos. Não avance muito não, vocês já estão dentro do Líbano aí na invasão terrestre. Não avance mais não, porque senão o bicho pode pegar. Agora, o que sustenta Israel também é não somente ele propriamente dito. O que sustenta Israel é os Estados Unidos. Mudou alguma coisa de ontem pra hoje no posicionamento norte-americano, ô Barão? Bom, porque eu sei que o Netanyahu está segurando muito essa guerra contra esses grupos terroristas esperando as eleições aí dos Estados Unidos, que estão diretamente ligadas ao futuro. De acordo com cada possibilidade, você tem um entendimento de como que a guerra deve evoluir. Se a Câmara vence as eleições, Zé Fini pode ter certeza que os Estados Unidos não vão apoiar como apoiam ontem hoje. Se o Trump vence as eleições, você tem Israel com uma robustez, pelo menos uma perspectiva de robustez ainda maior. Então, o Netanyahu está se mantendo no cargo e esperando a definição do quadro político norte-americano. Mas hoje, o que nós temos de prático? Mudou alguma coisa do entendimento norte-americano em apoiar ou não, continuar apoiando ou não Israel nesse momento, ô Barão? Ô Joel, o presidente Obari falou agora há pouco, ele disse que essa resposta de Israel tem que ser no mesmo nível, não pode ser muito maior. Disse, por exemplo, que não acredita que Israel vai atingir onde o Irã está desenvolvendo suas bombas nucleares. Ele entende que Israel não vai agir dessa forma. Como você falou, há uma relação histórica dos dois países, mas há uma relação ideológica do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o ex-presidente e candidato Donald Trump. Mas a ligação entre os dois países deve continuar. A grande questão agora, Joel, é saber qual vai ser o tamanho dessa resposta de Israel. Israel vai continuar tendo apoio dos Estados Unidos. Mas você falou do poder do Irã. O Irã pode ter apoio de outras nações importantes, caso da Rússia, caso da China. Então, aí viraria algo muito maior. Então, esse é o cenário preocupante nesse momento, saber qual vai ser a resposta de Israel e até onde vai esse conflito no Oriente Médio, Joel. As grandes guerras começam assim, com guerras menores que vão se expandindo e cada país vai criando seus aliados. E hoje nós temos praticamente um mundo muito bem dividido e se tornando cada vez mais dividido nesse sentido. Você tem de um lado Estados Unidos e Europa e do outro lado você tem China e Rússia. E, teoricamente, tendo como base esse conflito aqui, nós sabemos quais países migrarão para quais lados. Foi o que você disse. Você tem China e Rússia, talvez com possibilidades de se aliar do lado de lá, do lado do Irã. Então, tudo isso é muito preocupante, extremamente preocupante e que requer muita atenção. Eu tenho informação. Você tem, claro, da mesma forma de que há possibilidade, sim, de Israel ir na contramão dessa ideia aí e atacar bases nucleares, áreas nucleares do Estado iraniano. Há essa possibilidade. Já seria ali, talvez, uma oportunidade de Israel retalhar e resolver um problema que ele quer resolver há tempos, de retirar armas nucleares ali do seu quintal. E, apesar do Irã não declarar que tem arma nuclear, tem tecnologia para isso. Então, pode ser uma ideia de atacar e destruir toda a estrutura ou parte da estrutura que eles têm para trabalhar com energia nuclear daqui para frente.